E aí galera, beleza? Aqui é o Juninho, e tá começando mais um vídeo do Dragon Ball Online. Bom galera, se você ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo aí e deixa o like também pra ajudar o vídeo. Bom, sobre o que é o vídeo de hoje? Bom, sobre como dropar esferas do dragão. Vou ensinar a vocês como tá atualmente o evento das esferas, pra que vocês possam dropar, já que mudou. Bom, eu vou deixar aí na tela pra vocês o horário dos eventos das esferas, se você precisa estar no evento. Aqui ó, como podem ver, estamos no horário do evento. E bom, antigamente você tinha que passar pelo mapa e olhar o mob que tava com a esfera, né? Aqui no ícone dele. Agora mudou, você precisa ter um scooter que tenha radar do dragão. Olha lá, o meu tem, joga um bom radar. E beleza, qual que eu passo? Você acha uma área cheia de mob, né? E começa a matar os mobs, limpa a área. Não vou coletar os itens, só vou pegar no XP mesmo. Vai matando todos os mobs. Lembrando que pra dropar a esfera, o mob tem que ter no máximo 5 levels de diferença de você. Beleza? Tanto pra cima quanto pra baixo. Então vamos lá, a gente vai matando aqui, limpando a área, matando todos os mobs dessa área aqui. Por que a gente tá matando todos os mobs? Não tem a esfera nos mobs, porque agora, eu matando esses mobs aqui, na hora que eles renascerem aqui, né? O deram respawn, como é chamado. Eventualmente, algum deles pode vir com a esfera. É assim que funciona agora. Você tem que matar os mobs. Da área, limpar uma área, matar os mobs. E quando eles renascerem, eles podem vir com a esfera. Ah, Juninho, mas eu vou matar o mob e vai vir outro player, vai ver no map, vai matar? Não. Se o mob com a esfera der respawn de um mob que você matou, só você vai ver o ícone da esfera nele. Mas o outro player pode dropar sim, se você matar o mob aqui, limpar essa área aqui, meter o pé. Beleza? Você meter o pé daqui. Se esse mob que você matou aqui der respawn com a esfera, mesmo que o outro player não veja, ele pode acabar dropando a esfera. Sem querer, sem saber que o mob tá com a esfera. Então, você fala o seguinte, você mata os mobs. E, eventualmente, um deles vai aparecer com o ícone da esfera. É uma chance de dropar a esfera do dragão. Beleza? Eu acho que não tem dificuldade, não. Deve pra você entender como é que funciona, né? Vamos lá aqui continuar limpando a área. Deve aparecer o mob aqui em alguma hora. Vamos aguardar pra que isso aconteça. Entenderam, então? Mob 5 levels de diferença. Limpe a área pra que um mob dele renasça com as esferas do dragão. Renascendo, é só você ir lá e matar, que você pode dropar a esfera. Isso aqui, pra quem não sabe, minha querida Barbara Gordon. Juninho, qual scooter tem radar do dragão? Só você, quando você for comprar o scooter, você colocar o mouse em cima ali, lá. Joga um bom radar. Beleza? Esse não é o melhor scooter do jogo. O melhor é o rosa. Só que eu comprei esse mesmo só pra dropar a esfera, beleza? O outro scooter lá, o rosa, ele... Vamos ver se voltou algum mob daqui. O rosa, ele tem... Como você escanear o equipamento do seu adversário e tal. Esse aqui não tem. Só... O máximo que ele faz é o radar do dragão mesmo. Tem mais dois mobs ali, vamos matar. Quando esses mobs daqui renascerem, algum deles pode ser que tenha a esfera, beleza? É assim que se dropa a esfera agora. Os horários, como vocês puderam ver, estavam aí na tela. Mas eu vou deixar aí na descrição também, pra que vocês possam... Ficar ligados em tudo, beleza? Vamos limpar na área aqui, bonitinho. Pegar uma XPzinha. 500 de XP cada mob que eu mato, porque eu tô com boost. Vamos lá. Vamos lá. Vamos limpar na área. Cliquei no outro lá sem querer. Ô, meu Deus. Olha lá. Viram? Olha lá. Um dos mobs que eu matei, voltou com o ícone da esfera. Tá vendo lá? Ó. Wild Wolf. Olha lá. Você bota o mouse em cima, olha lá. Dragon Ball. Pode ser que ele tenha a estrela do dragão. Não é certo, tá, gente? Mas pode ser que ele tenha. Vamos matar ele pra ver. Não foi dessa vez. Ah, mas ele dropou coisa pra cacete aqui. Olha lá. Apareceu... Ó, outro mob que eu matei apareceu com a esfera. Então, entenderam? Vocês matam o mob e quando ele renascer, ele pode ter chance de vir com a esfera. Agora é assim. E o ícone aqui no mapa só aparece pra você que tá matando. Se o mob que você matou, ele deu respaldo a uma esfera. Se a esfera apareceu no mob que você matou, só você vai ver. Nada. Sem sorte. Vamos lá. Outro aqui, ó. Viu? Então, é assim que funciona o evento da esfera do dragão. Morreu e não me deu nada também. Olha lá. Outro mob com esfera. Você bota o mouse aqui em cima, você vê o nome do mob? Pra ficar mais fácil você falar. Wild Wolf. Então, é ele. Novamente, nada. Gente, é difícil, tá? E uma dica, quando você dropar a esfera do mob, você vai escutar um barulho. Vai ser um barulho diferente. Um barulho tipo... De coisa mágica. Vocês vão ver. Eu vou tentar dropar uma esfera. Olha lá, apareceu outro. E eu só vou pegar um XP. Vamos ver, ó. Wild Squared Wolf, né? É ele mesmo. Nada. Mas tem um ali, olha lá. É quem? Wild Wolf. Ele tá na árvore? O mob tá na árvore, gente. Vamos ver como que ele foi parar na árvore. Tem que esperar ele sair da árvore. Aqui, liguei. E nadinha. Aí, mais um. Nenhuma sorte. Vamos caçar mais. Olha a outra aqui, ó. Nada. Aí, ó. Viu? Conseguimos uma esfera. Viram só qual é o barulho que faz quando cai uma esfera do dragão? Olha aí. Só dropar. Esfera de duas estrelas. Aí está ela no mapa lá. Temos duas. Então, galera. O vídeo foi esse aí. Ensinando vocês como dropar a esfera no atual evento. Lembrem-se. Matem os mobs. Esperem eles dar respawn. Quando eles der respawn, pode ou não ter uma esfera do dragão. Beleza? Então, é isso aí, galera. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Deixa aquele like para fortalecer. Que assim eu entendo que vocês estão gostando do vídeo. E o YouTube também entende que vocês estão gostando do meu conteúdo. Ativa o sininho para quando tiver uma atividade aqui no canal. Vocês ficarem por dentro. Beleza? E convida seu amigo para vir para o canal. Me ajuda a fazer o canal crescer. Estou quase pegando 2 mil inscritos. Será que a gente consegue enxergar isso? Então, valeu, galera. Muito obrigado. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que esteja tudo bom com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado.